Na sua cidade, em quais espaços se acolhe quem precisa de cuidado? Crianças pequenas com pais que trabalham, idosos com dificuldades de saúde ou locomoção, pessoas com deficiências ou com outras dificuldades. Quem são e quantos são os profissionais responsáveis por atender, acompanhar e cuidar dessa população? Esse acolhimento é suficiente? Cuidado não é só um ato de afeto, é também uma demanda de políticas públicas, que quando não são aplicadas, o cuidado recai sobre parentes e pessoas próximas, que muitas vezes dedicam seu tempo e a vida para isso. O poder público deve cuidar de quem precisa de cuidado e cuidar também de quem cuida. Nas cidades, o cuidado começa quando as prefeituras constroem creches e ampliam as vagas na cidade, com estrutura adequada e horário pensado para os pais que trabalham durante o dia. Esse cuidado passa também por iniciativas de acolhimento e desenvolvimento físico e mental de pessoas com necessidades especiais. Centros que cuidam da saúde de pessoas com deficiência e idosos, enquanto ocupam o tempo dessas pessoas com atividades que promovam capacidades, estimulem a socialização e trabalhem na autoestima dessas pessoas. E quando mães, parentes e outros conhecidos precisam abrir mão de sua carreira para se dedicar integralmente ao cuidado, as prefeituras precisam trabalhar na criação de novas oportunidades para essas pessoas. Programas de estímulo ao estudo e a criação de atividades econômicas. Criação de espaços que possam acolher quem precisa de cuidado enquanto seus cuidadores estão trabalhando ou estudando. Inclusive, nos fins de semana e até mesmo transferências de renda para famílias que precisam de auxílio com seus parentes. Quanto mais a prefeitura assumir a responsabilidade sobre o cuidado de quem precisa, melhor será o serviço de cuidado e mais liberdade tem aqueles e aquelas que se dedicam exclusivamente ao cuidado do outro. E assim construímos, em cada cidade, um Brasil melhor e mais inclusivo.